e fala galera do canal tudo bem com vocês pessoal beleza também gravando um vídeo né pessoal eu quero bater um papo com vocês é de uma coisa que vem acontecendo no mercado de eventos aí né pessoal não só de hoje mas acho que isso já vem de muito tempo né só que de alguns seres para cá já vou ver mais né galera daquele pessoal né o tema seguinte aquele pessoal que vem chorando muito para contratar o serviço de DJ né pessoal de montagem de pista de dança em geral né o que que acontece pessoal a gente trabalha com isso aí tá sofrendo bastante para conseguir fechar um preço justo né ali é no evento né pessoal é a gente que fornece som iluminação DJ telão né para o evento né seja um casamento para aniversário com a formatura né para um velório para qualquer tipo né aí eu quero fazer o seguinte comentário né pessoal porque que nós DJs aí temos que ser o preço mais barato do evento né sendo que eu vou dar um exemplo aqui do casamento tá os noivos aí quando vão fechar um casamento chega a pagar vai três mil reais uma chácara vou dar um exemplo né aqui tá certo a chácara é o principal do evento né a chácara o salão né porque seu espaço não vai ter a festa né mas vou exemplo aí que eu vou dar os dois então chegam a pagar dois três mil reais numa chácara né para fazer um lugar para fazer a festa né aí vem o fotógrafo né pessoal que ele não leva nem metade do que a gente leva né chega lá às vezes no meio da festa já com os noivos né porque o fotógrafo ele acompanha né a cerimônia na igreja né depois vai para festa faz ali é as fotos né os vídeos tal mas o fotógrafo ele chega na festa lá às vezes na metade do evento né leva uma câmera ou duas câmeras no máximo ali e cobra dois três mil reais para fazer as fotos e um book né aí a gente que é DJ pessoal ó é o que mais leva equipamento para o evento né de todos os profissionais que estão ali trabalhando barman o fotógrafo os garçom não sei o que né o que mais leva equipamento né para festa material para festa é o DJ né outra coisa é o primeiro a chegar no evento e é o último a sair e o pessoal é que muita gente que não olha isso tá é o primeiro a chegar no evento e é o último a sair né então tá ficando meio complicado né pessoal a gente tá fechando um preço justo aí para o evento né a gente tem que tá sempre dando uma rebaixada porque senão você não trabalha a isso daí é uma coisa que alguém lá atrás galera é começou a usar isso né que o DJ tem que ser mais barato e a gente que tá até hoje mexendo com isso sofreu né com o passar dos anos né isso no Brasil inteiro eu acho é a gente sofreu essa consequência né pessoal eu não acho isso isso justo tá né eu vou dar um exemplo aqui né um exemplo de um preço aqui né é bom supor para fechar uma festa aí né para levar som iluminação DJ telão né tudo ali tapete fariculado né um monte de coisa ali para fechar uma pistinha de dança completa né o preço que a galera ainda cobrando aí né que eu acho um preço justo é 800 900 reais né E aí a gente joga ou supor um preço aí de sete sete e cinquenta Nossa é um espanto galera por cara que vai que tá fechando lá tá conversando com você nossa vai tão caro assim não sei o que aí a gente é obrigado a rebaixar para 600 reais entendeu que não é justo né como eu falei você você vai trabalhar por 600 reais uma pista de dança completinha e o fotógrafo vai lá cobra 23 mil né que é como eu falei o cara chega no meio da festa leva uma câmera duas câmeras lá três câmeras não sei e aí festa dois três mil reais para fazer um book não sei o que lá até aí que a gente vai falar mas as fotos é um momento especial né dos noivos né que eles vão vai é um negócio que vai marcar a vida deles para sempre ver que vai estar registrado ali o DJ não é o DJ não tá lá fazendo um evento também né é fazer na galinha da galera eu até acho o DJ mais importante do que esse lance de fotógrafo né até porque hoje em dia qualquer celular faz fotos né qualquer celular filma até com qualidade aí né tem celulares aí que filmam melhores que câmera então eu não acho justo né o pessoal que vai fechar o evento e tá chorando o tanto ultimamente aí para pagar o DJ né pessoal que não é fácil né meu às vezes tem que pagar a ajudante né então é foda né pessoal eu não acho justo né isso daí né aí tem lá vamos por também tem um pessoal que vai fazer de decoração né que é uma coisa até que os noivos podem fazer né vai lá na 25 de março compra lá os adereços tal para quem mora aqui em São Paulo é vale a 25 de março compra os adereços eles mesmo podem fazer a decoração aí fecha lá vamos por mil reais no valor de decoração do espaço com flores as coisas todas aí né essas coisas aí de decoração e o DJ sempre né 600 700 conta né pessoal então não é justo galera não é sem contar que às vezes a gente tá aguentando bêbado na festa tá né né a gente aí às vezes aí chega no evento para montar porque já já parte da hora que você sai de casa para montar você sai de casa aí vai duas horas da tarde para montar o evento que vai iniciar 17 né são três horas antes né ou quatro às vezes horas antes então você sai de casa duas horas da tarde para chegar em casa 5 6 horas da manhã né pessoal então quem vai que vai que vai contratar o evento pessoal vamos botar a mão na consciência aí que o DJ é tão importante ou até mais quando o fotógrafo quanto o pessoal da decoração quanto o barman né então eu tô fazendo esse vídeo aqui como um desabafo tá pessoal né que ultimamente aí tá fora para deixar o evento no preço justo tá eu mesmo sou cara que eu não cobro além do que é né meu porque eu não vou ficar enfiando a faca também sendo que eu com o risco de a gente não fechar o evento e eu vivo disso né pessoal então né vamos colocar a mão na consciência aí né pessoal né você que vai casar e vai fazer adversário vai fazer bodas para fazer formatura né e o DJ como eu falei né tão importante ou até mais às vezes que o alguns profissionais que estão ali fazendo aquele evento né galera beleza então foi esse vídeo aqui foi um meio um desabafo meu aqui né é a maioria do pessoal que eu conversei sobre isso até concorda né então beleza galera gostou do vídeo dá um like para ajudar mais no canal é que nós troca ideia de tudo mesmo tá se inscrevam no canal se ainda não for inscrito me sigam também nas redes sociais arroba de Aldo Amorim no Instagram e de Aldo Amorim na fanpage do Facebook e um abraço galera vamos se conscientizar em DJ é tão importante e um abraço